Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um Boletim de Notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima e mais um Boletim de Notícias no canal do Pedrosa. Nesta segunda-feira, dia de clássico, hoje tem Vasco e Flamengo, hoje é guerra. Segunda-feira, dia 5 de junho, então assim, um dia que dá um misto de ansiedade, com tensão, com enfim, muita coisa. Dia de Vasco e Flamengo, Vasco e Flamengo é assim, clássico é assim. Então, vamos aqui falar sobre tudo, sobre essa questão do jogo, sobre informação. A gente tem informação exclusiva, você que também me segue no Twitter já sabe disso. Por isso, eu deixo as minhas redes sociais aqui na descrição, porque é mais rápido, assim, mais prático. Tanto a minha como a de Pedrosa tá aqui na descrição. Peço pra você seguir aí o meu Twitter, meu Instagram. Tá tudo aqui na descrição e vamos logo pras informações. Bem, torcedor vascaíno, como dito, né? Hoje é dia de Vasco e Flamengo e a gente vai falar sobre muita coisa, sobre essa relação do Vasco e Flamengo, mas a gente também tem que falar aqui sobre coisas como negociações. Isso porque, segundo informações do GE, o volante, né, colombiano, Campuzano, Romano Campuzano, de 27 anos de idade, ainda segue no radar do Vasco. Ele que já vem especular há um bom tempo, né? O Vasco já tá nessa... o nome dele já vem circulando na imprensa. Já tem um bom tempo, desde a época do Carioca. E ele é alvo do Vasco, segue sendo alvo do Vasco nas negociações. Jogador de 27 anos é uma das opções. Ele pertence ao Boca Juniors e está um emprestado de gira em SUS, pô. Da Turquia até junho. O fim de contrato com o clube turco pode facilitar a vinda de Campuzano a Rio de Janeiro em julho. Mas o Vasco tem outros complicadores. A questão financeira é um deles. O Vasco não tem previsão orçamentária para grandes investimentos na janela, apesar de ter ainda conversas com a 777 sobre isso. No primeiro momento, o plano era oferecer um valor ao clube argentino para contar com o jogador por empréstimo até o fim dessa temporada, com opção de compra na casa dos 1 milhão de dólares. Mas a SAF também havia se oferecido a assumir uma dívida da equipe turca com o Boca Juniors. Desde então, para antecipar essa vinda de Campuzano. Com o fim desse vínculo, acaba que não é muito necessário. Outro problema para o Vasco em relação ao Boca Juniors é que o Boca Juniors quer ter o jogador nesse segundo semestre. Segundo a imprensa argentina, já informou o treinador Jorge Almiron, o treinador do Boca Juniors, já teria ele como primeiro reforço para julho e pediu para ele sair do empréstimo da equipe turca para que ele não fosse renovado. Aos 27 anos, o Campuzano tem um perfil buscado pelo Vasco, que é um jogador um pouco mais experiente, com uma posição mais cheia, com um time que tem muitos garotos para que ele seja um dos pilares. O volante é considerado técnico, famoso por conducer a bola, tem uma boa visão de jogo, um bom passe, é um tradicional com a Misa 5, que faz falta nesse time de Barbieri hoje, ainda mais com a saída de André Santos, que vai para o Chelsea em julho. Ele é revelado no Deportivo Poereira, da Colômbia. Campuzano passou por clubes como Atlético Nacional, que era o seu país natal, além de ser vendido para a equipe do Boca Juniors. Já marcou dois gols e deu seis assistências em 97 jogos, entre 2019 e 2022. Emprestado ao Clube Turco no meio do ano passado, o volante atuou em 25 partidas e atuou dois gols. Então a SAF segue buscando aí, e negociando aí, conversando com o Boca Juniors para saber se tem como ter a negociação com esse jogador. Uma outra alternativa era o volante Cuejar, mas a concorrência pelo volante é muito grande. Inclusive o Corinthians entrou na concorrência, tem a questão do Internacional do Porto Alegre. E o Vasco hoje se vê mais distante de contratar o também colombiano Cuejar. Além disso, a gente tem que falar sobre informação exclusiva aqui do canal do Pedrosa. Coloquei lá no meu Twitter, por isso é muito importante que você siga a gente nas nossas redes sociais. É que o Vasco hoje, eu não sei qual é o horário, não sei se já aconteceu, se vai acontecer ainda, mas o Vasco tem hoje uma reunião de urgência com o Conselho de Administração da SAF. Para você que não sabe, essas reuniões de Conselho de Administração acontecem periodicamente e o Vasco teve uma de urgência. O Vasco solicitou isso na segunda-feira passada e foi marcado para hoje, na segunda-feira, dia 5 de junho, foi a solicitação acontecendo no dia 21 de maio, uma semana atrás, enviando um ofício de solicitação. Os principais pontos dessas discussões, dessa reunião, é fluxo de caixa do clube, já que o Vasco está atrasando alguns pagamentos aí nos últimos meses e também sobre futebol, pois o Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e a comunicação, pois existe o entendimento de que a SAF não se comunica muito bem com o clube associativo. Então deve acontecer algumas cobranças por parte do clube associativo e aí vai ser liderado pelo presidente Jorge Salgado, que vai ter essa negociação. Lembrando que o Vasco tem, existe esse conselho de administração em que o Vasco tem duas cadeiras e a SAF tem três cadeiras. Então acaba que vai haver essa conversa e provavelmente, pelo que eu conversei com pessoas de dentro do clube, o Tom será de cobrança da SAF, exigindo algumas mudanças. Ainda não sei se isso vai acontecer mudanças, se a 777, quais mudanças vão acontecer, mas que existe um clima tenso, principalmente também, relacionado ao senhor do clube, Luiz Melo. Então pode ser que aconteçam algumas mudanças. Isso não está relacionado diretamente só ao futebol, mas tem também algumas cobranças relacionadas a Luiz Melo, principalmente a essa questão do fluxo de caixa e também relacionado a essa questão da negociação da nova liga. Porque existe algum conflito de interesses, existe essa dúvida, porque Luiz Melo é sócio proprietário do Vasco, perdão, ele é sócio proprietário do Flamengo. Então existe um pouco dessa rusga dentro do Vasco. Muitas pessoas cobram a saída dele. Então pode ser que aconteça isso. Isso aqui foi uma informação passada para mim. Então eu estou repassando aqui para vocês, informação exclusiva aqui do canal do Pedrosa. Bem, agora vamos falar sobre o clássico, né? Porque a informação aí do Wellington Campos, já foram vendidos quase 42 mil ingressos. E a gente vai dar todos os detalhes, onde assistir, prováveis escalações. Pedrosa falou um pouco também sobre isso, sobre quais deve ser, como deve vir o time, a campo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bem, o jogo de hoje é às 8 horas, como todo mundo sabe. Você que vai a jogo, você que vai ao Maracanã, indico também ter muito cuidado, porque clássico, como todo mundo sabe, muitas vezes pode ser tenso. Então manter cuidado, manter sempre em atividade, estar sempre atento. Se tiver alguma briga, correr. tentar se proteger e estar sempre atento. Principalmente você também que vai de transporte público, se manter bem e bastante atento para que não aconteça nada de ruim com você e você possa se proteger o máximo possível. E segundo informações aí, do Lucas Pedrosa, também aqui do canal do Pedrosa, o meu chefe, que é sempre muito competente, o Vasco deve ter mudanças táticas e nas peças que deve enfrentar o Flamengo. A tendência é que Maurício Barbieri utilize três zagueiros e o Lucas Orelhano seja titular. Então provavelmente a provável escalação do Vasco é Léo Jardim, Robson ou Miranda, Capasso e Léo, ou seja, três zagueiros. Pumita, Jair, Galarza e Piton no meio. E aí entra o ataque que deve ter também modificação com Orelhano que pode entrar no lugar de Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. A informação é de momento e o Lucas Pedrosa apurou. Então vamos ver se isso vai se confirmar hoje. aprovava a escalação do Vasco e hoje vai passar aí também pelo Premier. Você que vai assistir só vai passar pelo Premier e a escalação do Flamengo deve ser com Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bono, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Eles vão vir com dois zagueiros normal. Eles jogaram contra o Fluminense com três zagueiros então vai vir com a linha de quatro normal. Eric Pulgar e Thiago Maia no meio além de Arrascaeta, Everton e Gerson refeixando aí o meio de campo e Pedro deve ser titular provavelmente aí o Gabigol não deve jogar. Eles têm desfalques isso porque Léo Pereira não vai jogar ele está com incômodo na coxa esquerda e Malteuzinho recupera de fratura na tíbia. Os pendurados da equipe rubro-negra são Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Thiago Maia e Vidal então vamos ver o que vai acontecer hoje eu estou com expectativa muito boa então tomara que o Vasco vença venceremos porque é importante a gente vencer é importante vencer um clássico dar moral para a equipe dar moral para o elenco e quem sabe o Vasco não iniciar a partir de hoje uma arrancada no campeonato brasileiro você que vai ao jogo deseja você um ótimo jogo muito cuidado muita atenção sempre clássico é sempre muito tenso também então mas é também sensacional de ir é um clima diferente para você que vai vai para Maracanã eu estarei lá vou estar lá no Setor Sul como sempre então deseja você um ótimo jogo sempre esse foi mais um vídeo agradeço demais a sua audiência peço para deixar aquele like fortalecer aqui o canal do Pedrosa e se você não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal e divulga aí para os amigos beleza tamo junto sempre deseja você um ótimo jogo e depois aqui coloca aí seu placar o que é quanto você acha que vai ser o jogo e como todo mundo sabe no pós-jogo tem sempre live aqui no canal do Pedrosa com ele Lucas Pedrosa beleza tamo junto valeu e tchau tchau